Barba, cabelo e bigode Vamos pra mais uma aqui? A trilha chama Engraçada, mas a notícia não tem nada de engraçada não, viu, véi? Olha o vacilo que o Ramon Dias andou dando ontem lá na coletiva de imprensa após a derrota do Vasco, não foi? 2x1 pro Bragantino? 2x1 lá em Bragança. O Ramon Dias, gente, ele deu uma declaração tanto quanto infeliz ontem à noite. Ele atacou a Daiane Muniz, que atuou como árbitra de vídeo na partida contra o Grêmio no domingo passado. Ele afirmou ser lamentável ter uma mulher na posição de árbitra. A gente tem um vídeo aqui, eu ia ler as aspas do Ramon Dias, mas o produtor conseguiu o vídeo dele. Vamos escutar aí com imagens na tela da live a declaração do treinador do Vasco, vai. É que está o VAR, e no último partido que passou jogando de local em Vasco, uma senhorita, uma mulher, interpretou, foi um penal, interpretou de outra maneira, que o futebol é diferente. E principalmente de que o VAR o tenha que decidir uma mulher, me parece que... Eu acho que é bastante complicada para isso, porque o futebol é tão dinâmico, tão... É, resumindo, ele falou que no domingão tinha uma mulher que estava no VAR do jogo, né? E assim, não me parece ideal que tenha uma mulher sendo árbitra de vídeo, porque o futebol hoje é muito dinâmico e precisa de rapidez na tomada de decisões. Foi mais ou menos isso que quis dizer ali o Ramon Dias. Ainda falou assim que, hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti, o Vasco está crescendo, competimos. Tentou, né, jogar a culpa toda na moça e falar que porque ela é mulher que houve o vacilo no jogo contra o Grêmio, né? Não, primeiro, que quem foi beneficiado até no jogo foi o Vasco. Aqui o lance do Pitó, né? Que o papai chegou com a bola de presente para o senhor. É assim que você carrega a bola? O cara ficou assim. E aí, depois, ela também viu o pênalti do Vasco em cima do Grêmio, em cima do jogador do Vasco. Quem não quis marcar o pênalti foi o árbitro. Tanto que o árbitro, ele foi afastado. O Flávio... Do jogo do Vasco? É, o Flávio de São Paulo. Flávio Rodrigues, não sei o quê. Flávio Rodrigues, é. Ele foi afastado porque ele não quis seguir a orientação... A orientação do VAR. Do VAR, que era da moça, sabe? E até parece que os árbitros homens não eram, né? Os piores erros aí do VAR, de árbitros, são de homens. Então, não tem nada a ver isso aí com o valor. Eles estão sempre envolvidos, né? Exato. Não, existe profissionais que contratam o cara do VAR, pô. Então, não é isso que o cara tá falando uma babagem danada, porque ela é uma profissional, ela tá lá dentro que alguém colocou ela lá dentro. Então, ela pode, ela tem mérito pra estar ali, né? E errar também no VAR, gente, faz parte também. É claro que a possibilidade é menor, porque você tem mais ângulos, você tem mais, né? Você tem a linha vermelha, a linha azul, sei lá o quê. Agora, Lélio, tem que ver, espero, a resposta do Vasco, porque o Vasco se posicionou. Já se posicionou. Já teve? Já teve? Tem, inclusive, o pedido de desculpas no Ramon. O que eu ia falar é que o Vasco, ele é um time que, ele diz que abraça a diversidade, que é um time que luta contra a homofobia, o machismo, né? O racismo. Não pode ter um treinador falando isso aí. Qual que foi a nota do Vasco? Tem, já? Tem a nota do Vasco aqui. O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramon Dias e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como o nosso técnico, desculpas. É, o próprio Ramon Dias, já depois do jogo, ele já, né, se manifestou também. Entendi, ele já, né, voltou atrás. Tem. Tchau, tchau.